Infelizmente, trazemos uma triste notícia. Nesta quinta-feira, o jornal Folha ABC se cobriu de luto. Um grande advogado, economista e jornalista, diretor da Folha, acabou falecendo à meia-noite. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site Folha do ABC, ele foi internado na quarta-feira, dia 11 de agosto, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Um infarto no miocárdio havia sido diagnosticado. Ele era muito conhecido, nasceu em Jaú, em 16 de dezembro de 1940. Chegou em São Paulo aos 16 anos para estudar o ensino científico na década de 50 no Mackenzie. Após isso, ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas, também no Mackenzie. Trabalhou em várias empresas, inclusive a General Motors do Brasil, Ford e elevadores Otis. O seu nome, que não será esquecido, é Alberto Maybeck Floretti. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.